Senhoras e senhores, a Comissão do Acadêmico de Direito tem a honra em recebê-los para este webinar. Informamos que a partir deste momento o evento será gravado. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre o tema o que é pesquisa empírica e pesquisa teórica. Meu nome é Renata, faço parte dessa Comissão do Acadêmico de Direito, coordenadora do Núcleo de Incentivo à Escrita. Hoje eu represento aqui a nossa presidente, Adriana Cecilio, que não pôde comparecer, então tenho essa tarefa, uma honra, né, de substituir a apresentação dos nossos palestrantes. Assim, já dou as boas-vindas aos nossos professores, Daniel e Júlia, que serão apresentados pelo nosso integrante, também coordenador aqui da Comissão, o nosso colega Vinícius. Gostaria de saudar, então, todos os participantes, a doutora Júlia, doutor Vinícius, professores aqui presentes. Gostaria também de agradecer a Fernanda e o Davi, que nos auxiliam na organização deste webinar, fazendo parte da Secretaria de Comissões. Muito obrigada pelo empenho e todo o esforço para que essa organização aconteça da melhor forma possível. Agradeço, de sobremaneira, o nosso presidente da OAB São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, também o presidente da Comissão de Culturas e Eventos, o doutor Alexandre Rolos. Para nós é uma alegria muito grande promover mais uma palestra da nossa comissão. Temos feito um espaço muito grande para aproximar os acadêmicos não só de direito, nós vemos que temos também aqui participando alunos de outras áreas, são todos muito bem-vindos. E temos, então, esse compromisso em aproximar a OAB, essa instituição tão comprometida com a apresentação acadêmica, a todos aqueles que se preocupam com o desenvolvimento, o seu desenvolvimento acadêmico, intelectual. E temos, então, feito esse esforço para trazer para vocês palestrantes e temas que poderão ajudá-los aí nesse caminho da formação de vocês enquanto graduando. Gostaria de passar a palavra, exatamente, para a Júlia, para a doutora Júlia, que também faz parte dessa comissão, na comissão de coordenadora ou co-coordenadora com o Vinícius, da Coordenadoria de Metodologia de Estudos e Aprimoramento Acadêmico. Obrigada, doutora Júlia. Gostaria de, então, conceder as palavras que a doutora gostaria, então, de falar para os nossos participantes. Muito obrigada, viu, Júlia, por tudo. Por favor. Obrigada, doutora Renata, que agradeço. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar participando desse evento ao lado de excelentes profissionais. E tenho certeza que será uma palestra, um evento muito enriquecedor e que ajudará muito todos os acadêmicos de direito poderão sair daqui, talvez, com novos conhecimentos, novos aprendizados. E agora eu passo a palavra ao nosso coordenador, Vinícius Azevedo, que irá apresentar os nossos expositores, a doutora Júlia e o doutor Daniel. Vinícius Azevedo, você está sem áudio. Foi. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Só façam positivo se estiver tudo certo. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Vejo vários alunos e alunas no chat. Vários ex-alunos, várias ex-alunas. Fico muito feliz com a presença de vocês. São pessoas que eu considero muito. Antes de fazer uma apresentação formal, tanto do Daniel como da Júlia, eu gostaria de também fazer alguns agradecimentos pontuais. Primeiramente, claro, a UAB de São Paulo, que nos proporciona esse importante espaço de fala e de discussão de ideias. Também queria lembrar da professora Adriana Cecílio, que é a nossa presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, pela confiança depositada em nós. Gostaria também de agradecer a Daniela e Traider por todo o auxílio na organização do evento, todo o seu empenho, seu esforço nesse sentido. E, claro, nossos dois palestrantes, o professor Daniel e a professora Júlia. Eu ainda vou fazer a apresentação mais formal daqui a pouco. Mas, primeiro, eu queria dizer que, além de dois excelentes pesquisadores, são dois grandes amigos, são dois grandes parceiros acadêmicos. Eu fico muito feliz de, finalmente, dividir uma mesa com vocês. São pessoas que sempre me ensinaram muito e gostaria de compartilhar aí com todos o apreço que eu tenho por ambos. Eu já vou fazer uma pequena introdução sobre o nosso tema, antes de passar a palavra e a apresentação. Primeiramente, que o nosso evento é sobre metodologia em direito. A gente vai falar sobre metodologia de pesquisa, especificamente no campo de direito, voltada aí para os alunos que estão desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso, que estão desenvolvendo uma monografia, que estão fazendo um artigo científico e passam por aquela angústia que todos nós pesquisadores passamos sempre, de tentar procurar um caminho direcionado a um objetivo. Onde a gente quer chegar, por qual meio a gente vai chegar neste caminho. E o nosso intuito aqui hoje é mostrar alguns caminhos para tentar aliviar um pouquinho dessa angústia de todos nós pesquisadores. Sempre que a gente vai falar de metodologia, eu lembro de uma aula que eu tive com a professora Marina, que ela fazia uma analogia entre metodologia de pesquisa e uma historinha da Alice no País das Maravilhas. Para quem gosta de cultura pop ou literatura, tem uma passagem da Alice, no qual ela encontra-se ali numa encruzilhada, e ela pergunta para o gato que está em cima da árvore. Senhor gato, você poderia, de alguma forma, me dizer o caminho que eu devo tomar agora? E o gato, muito perspicaz, olha para a Alice e diz. Alice, isso depende do lugar que você quer chegar. E a Alice, em toda a sua inocência, replica. Não importa onde. Então o gato diz para ela. Então não importa o caminho que você quer tomar. Então eu acho que aqui o nosso objetivo é exatamente demonstrar para vocês, de alguma forma, colher isso do Daniel e da Júlia, alguns aspectos desse caminho para que ninguém fique tão perdido aí como a Alice na encruzilhada. O primeiro caminho será apresentado pela Júlia Tiveron. Esse é o caminho teórico. E a Júlia, além de advogada e professora de direito, ela é mestre em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, especialista em direito público, graduada pelo Mackenzie e tem aí uma vasta experiência com pesquisa teórica. O professor Daniel, que vai nos mostrar esse caminho da pesquisa empírica, ele é doutorando e mestre em filosofia e teoria geral do direito também pela USP, advogado, bacharel em direito e também possui graduação em ciências sociais pela Unicamp. Além disso, ele é coordenador executivo do grupo de pesquisas de direito, moedas e finanças, em parceria da USP com a Fundação... Vinícius? Acho que travou. Vinícius? Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou. Vinícius, você estava apresentando o professor Daniel quando cortou. Se você puder, por gentileza, repetir. Ok, o Daniel vai ser o responsável por nos apresentar o método empírico de pesquisa. O Daniel, ele, além de advogado, é doutorando e mestre em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo. Ele também possui graduação em ciências sociais pela Unicamp e é coordenador executivo do grupo de pesquisa de direito e moedas e finanças da USP, em parceria com a FGV. Apresentados os dois, eu passo a palavra, então, à professora Júlia e ela pode começar a sua exibição. Oi, boa tarde. Se o meu áudio não estiver ok, por favor, me avisem. Eu quero, primeiramente, também agradecer a oportunidade. É realmente uma felicidade para mim estar aqui e, como o Vinícius mesmo colocou, na verdade, nós desenvolvemos esse interesse e essa curiosidade pela pesquisa e, consequentemente, pela metodologia já há um bom tempo. Então, é muito bom estar compartilhando isso aqui com alunos que estão começando e desenvolvendo essa curiosidade e, como o Vinícius falou, também essa angústia. Muitos de nós compartilhamos essa angústia que diz respeito a compreender a metodologia. Isso é algo muito próprio do curso de Direito e quero agradecer a oportunidade dada pela comissão e a presença de todos os nossos alunos e curiosos que estão aqui para descobrir algo mais ou debater conosco esse tema. Como já foi colocado, eu estou encarregada da parte de pesquisa teórica. Quero fazer alguns apontamentos bastante introdutórios e entrar no tema da pesquisa teórica. Mas eu acho importante, de início, a gente fazer algumas considerações sobre a disciplina de metodologia no curso de Direito e a metodologia em si ligada ao Direito. Porque nós sentimos muito no curso de Direito uma certa carência, uma certa dificuldade de compreensão de forma ampla do que vem a ser a metodologia. Nós, muitas vezes, temos uma atenção bastante voltada a compreender um modelo de projeto de pesquisa, e um modelo de TCC, nós aprendemos que um projeto de pesquisa precisa ter introdução, objeto, metodologia, cronograma e não aprofundamos realmente o que vem a ser cada uma dessas sessões, especialmente como nós construímos a metodologia. Muitas vezes, nós nos voltamos também a conhecer as diretrizes da ABNT, que tem toda a sua importância no desenvolvimento da pesquisa, mas a metodologia é muito mais do que essas coisas. E muitas vezes nós só sentimos isso, sentimos essa falta, quando estamos no curso de pós-graduação e temos a necessidade de desenvolver um projeto mais sofisticado, que exige um domínio da metodologia significativo, e nós percebemos que não temos esse conteúdo, nunca tivemos um contato nem muito teórico, nem muito prático, do que vem a ser a metodologia. Mas, por exemplo, eu não quero descartar a importância de nós estudarmos as diretrizes da ABNT, eu quero até recuperar pontualmente esse assunto aqui mais pra frente, mas quero me focar bastante nessa falta que nós sentimos no curso de direito, de um aprofundamento do que vem a ser a metodologia. E eu entendo que isso se agrava quando tratamos de pesquisa teórica. A metodologia voltada à pesquisa teórica, ela sofre uma certa carência de bibliografia, se comparado, por exemplo, ao acesso que nós temos de bibliografias que tratam da pesquisa empírica. Isso torna a minha tarefa de falar sobre pesquisa teórica ainda mais árdua, porque compartilhamos, todos nós que nos dedicamos à pesquisa teórica, compartilhamos uma certa falta de um conhecimento sistematizado do que vem a ser a pesquisa teórica. Mas antes de entrar propriamente no meu assunto de pesquisa teórica, eu quero pontuar alguns conceitos fundamentais que dizem respeito à metodologia, que são os conceitos de conhecimento científico, método e metodologia. Sobre o conhecimento científico, eu quero apontar aqui algumas características que Miguel Reale, nosso conhecido no mundo do direito, traz acerca do que vem a ser o conhecimento científico, e são características que o diferenciam do conhecimento comum, porque o conhecimento científico é aquele que verifica os seus resultados e busca uma generalização, ou seja, ele procura se afastar dos casos particulares. Mas o aspecto mais importante do conhecimento científico é que ele é aquele que se utiliza, que adota um método, é um conhecimento metódico. E é importante destacar, diferente do que nós vimos muito, é muito recorrente no curso de direito, método e metodologia não se confundem. Muitas vezes nós vemos estudantes usarem um pelo outro como se fossem sinônimos. Para apresentar uma ideia geral do que vem a ser o método e do que vem a ser metodologia, método é propriamente o caminho que nós queremos seguir na obtenção do conhecimento. Então, quando se trata de produção de conhecimento científico, e é aquela que se utiliza de um método científico, nós podemos destacar os métodos da lógica, como o indutivo, o dedutivo, mas temos também métodos como dialético, histórico, só para citar alguns aqui. Já a metodologia, no meu entender, são as ferramentas que nós utilizamos para percorrer esse caminho do método. Então, quando se trata de construir metodologia, nós temos uma série de ferramentas, de instrumentos que nós podemos usar, e se trata mais de uma combinação desses vários elementos, dessas várias ferramentas. Eu quero apresentar algumas classificações aqui próprias da metodologia que trazem esses elementos, essas ferramentas. Nós podemos classificar, por exemplo, quanto ao problema, quanto ao objetivo, ou quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Assim, talvez essa seja a concepção de metodologia mais recorrente entre os estudantes, uma pesquisa pode ser classificada, segundo o problema, como quantitativa, qualitativa, ou de tipo misto. É bastante recorrente os alunos identificarem metodologia como uma escolha entre essas espécies. Mas, dentro da metodologia, nós podemos classificar, por exemplo, quanto ao objeto, dentro disso, nós voltamos à pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, são as mais comuns. E, por fim, quanto aos procedimentos técnicos, podemos, aqui por exemplo, trazer pesquisa bibliográfica, a documental, o estudo de caso, a pesquisa por entrevista, a pesquisa participante, dentre outros. Mas, a metodologia seria, então, uma combinação desses diversos elementos, dessas diversas ferramentas. Mas, essa combinação, em grande medida, admite várias formas. Mas, algumas se ajustam, digamos, mais à pesquisa teórica e outras à pesquisa empírica. É essencial da pesquisa teórica, por exemplo, se voltar para pesquisa bibliográfica ou documental. Enquanto, pesquisa de campo, entrevistas são, justamente, próprias da pesquisa empírica. Mas, a metodologia se faz por essa combinação. Então, um exemplo de pesquisa teórica, aqui adota a metodologia de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa qualitativa exploratória. Um exemplo de metodologia adotada dentro da pesquisa empírica seria voltada a uma pesquisa quantitativa, descritiva e que se serve de entrevistas, por exemplo. Então, só para passar para vocês uma ideia de como nós fazemos essa composição na construção de uma metodologia, de um processo de pesquisa. Propriamente da pesquisa teórica, um conceito importante quando se trata de pesquisa teórica é que essa é uma pesquisa de base. Ou seja, ela não tem a preocupação com uma aplicação prática. E, também, como eu mencionei, a pesquisa teórica se serve, essencialmente, de pesquisa bibliográfica ou documental e ela é, essencialmente, qualitativa. Principalmente na nossa área do direito. A pesquisa teórica tende a ter a característica de ser uma pesquisa qualitativa. Um outro aspecto importante da pesquisa teórica é que ela se volta a reconstruir teorias. Ou seja, a teoria, então, existente é o objeto, o substrato por si da pesquisa teórica. A pesquisa teórica não se serve, então, de coleta de dados, de pesquisa de campo. Ela é voltada, muitas vezes, a desconstruir uma teoria e a construir novos conceitos, novos fundamentos, em última instância, novos modelos teóricos. Um outro ponto importante de se colocar, a pesquisa teórica, ela pode ser completamente teórica, ou seja, não se servir da empiria, mas a pesquisa empírica exerce um papel muito importante também na pesquisa teórica, principalmente quando pensamos na sua função de validar e comprovar uma construção teórica. Um exemplo clássico é a teoria da relatividade geral de Einstein, que foi construída por ele num plano teórico, mas só alguns anos depois pode ser comprovada empiricamente, porque na sua época até então não existiam os instrumentos necessários para isso, mas essa experiência e a comprovação empírica exerceram um papel muito importante nesse sentido de validar e dar o reconhecimento mais amplo à teoria geral da relatividade. Mas eu quero apontar, então, principalmente esse papel colaborativo que nós temos da pesquisa teórica com a pesquisa empírica, sem desmerecer, sem valorizar, claro, a pesquisa totalmente teórica que se serve da bibliografia, porque se pensarmos, apesar da pesquisa teórica sendo uma pesquisa de base e não ser voltada para a aplicação prática, grande parte do nosso conhecimento tecnológico que nós temos foi anteriormente pautado em uma teoria, uma construção teórica. Então, eu posso muito bem desenvolver uma pesquisa teórica sem pretensões de aplicação prática, mas isso pode vir a ser apropriado por outro pesquisador e desenvolver e dar uma série de finalidades práticas para essa minha pesquisa teórica. Um pouco, nós temos uma certa desvalorização dos conhecimentos mais propriamente teóricos, da filosofia, da sociologia, mas são conhecimentos, são áreas de pesquisa que com certeza têm uma influência prática que às vezes a gente perde um pouco com essa noção. Outro ponto importante para destacar, diz respeito à pesquisa teórica, como eu falei, ela se serve essencialmente da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, então eu queria trazer aqui algumas considerações sobre a pesquisa bibliográfica, principalmente no sentido de apontar que ela é fundamental em qualquer tipo de trabalho científico, mesmo naquele trabalho que quer se servir da empiria, ou seja, de procedimentos empíricos. Mesmo uma pesquisa empírica vai, em algum momento, se servir de um trabalho bibliográfico ou uma pesquisa documental. Em soma, mesmo para você construir uma pesquisa empírica, você vai se pautar em alguma teoria, ou ao menos em alguns conceitos que vão direcionar o seu trabalho. Além disso, toda pesquisa empírica é, em algum momento, quando nós construímos um objeto de pesquisa, é um objeto construído de forma teórica. Nós temos que formular uma pergunta. Isso, em algum momento, é sempre uma construção teórica. A pesquisa bibliográfica, ela pode se servir de livros, artigos, até mesmo vídeos, diversos materiais registrados e a pesquisa documental, por sua vez, claro, se serve de documentos, mas processos, contratos e determinadas matérias de jornal podem ser encaradas como documentos. São materiais que essencialmente não foram criados para servir a uma pesquisa. São documentos, instrumentos mais de uma finalidade prática, como um contrato, mas que podem, a depender da minha pesquisa, serem usados para tanto. diferente de um livro, um artigo, que ele possui essa função informativa de forma mais nítida. Alguns pontos importantes também sobre a pesquisa bibliográfica, dizem respeito, ela não pode ser mera repetição da bibliografia que eu estou acessando. quando eu faço uma pesquisa teórica fundada em pesquisa em bibliografia, eu tenho que almejar, em última instância, a construção de um novo modelo teórico. É claro que nós nem sempre assumimos uma pretensão tão grande, mas ela tem essencialmente essa característica, ela não pode ser mera repetição, ela é sempre de algum modo criativa. E, como eu apontei, em última instância, ela deve almejar a formulação de um modelo teórico, e muitas vezes a pesquisa empírica também vai trabalhar para isso, vai ajudar a teoria a retornar a construção de um modelo teórico, no sentido daquela generalidade que é própria do conhecimento científico. Trazer novamente conceitos, construir novos conceitos e fundamentos para tantas ciências, mesmo a ciência jurídica. Um outro ponto que eu quero colocar sobre a pesquisa bibliográfica é apontar como ela ocorre em diferentes momentos. do nosso trabalho de pesquisa. Por exemplo, na construção de um projeto, para você definir o seu objeto, é necessário que se faça algum tipo de pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa da literatura, uma revisão da literatura, do que se tem sobre determinado assunto, e para também poder delimitar o que nós queremos estudar. Uma vez conhecido um pouco melhor o nosso objeto, também é importante definir o famoso no nosso campo de estudo, o estado da arte desse objeto. Ou seja, recolher o que já se tem de conhecimento, o que já se tem de produção sobre aquilo que eu quero estudar. E até mesmo para construir a metodologia que nós queremos usar, nós nos servimos de uma certa pesquisa bibliográfica, porque quanto maior a nossa precisão na unidade de análise que nós vamos utilizar, ou seja, eu vou me questionar se o que eu estou estudando é uma pessoa, uma instituição, um grupo. Nesse sentido, eu vou delimitar qual é realmente o objeto a qual eu estou me dirigindo, e muitas vezes esse objeto é que vai me direcionar a uma metodologia adequada. Sobre as referências que eu coloquei, já que eu estou falando de pesquisa bibliográfica, é interessante apontar a relevância que possuem as diretrizes da ABNT, principalmente porque a construção correta de uma referência ajuda a gente a observar com atenção quais são as nossas fontes, quais fontes eu estou me servindo para o meu trabalho. E a escolha das fontes também é muito importante para desenvolver uma boa pesquisa. Assim, na medida que nós temos que escolher pontos confiáveis e realmente pertinentes ao estudo que eu estou desenvolvendo, importantes para aquele tema. Então, vale apontar a importância de se conhecer também as diretrizes da ABNT, que também orientam a conhecer a estrutura que o projeto deve ter, a estrutura que a monografia deve ter. Mas, alguns pontos ainda em cima da pesquisa teórica que eu quero pontuar, já caminhando para o meu encerramento, eu quero enfatizar bastante essa ideia de que não são pesquisas concorrentes, são pesquisas que se complementam e se auxiliam muito. A pesquisa teórica e a pesquisa empírica. Em alguma medida, sempre vai ter algum cruzamento entre os dois tipos de pesquisa para bem se desenvolver o conhecimento científico. Tanto que muitas teorias vão ser realmente validadas através da pesquisa, mas também muita pesquisa empírica vai se servir de alguma teoria. Bom, mas isso é o que eu tinha para falar de pesquisa teórica. Quem vai abordar a pesquisa empírica e vai saber dizer isso com mais propriedade é o meu colega Daniel, que tem muito mais experiência na área. Eu novamente agradeço e vamos retornar a abrir ao debate e eventualmente as perguntas. Obrigada, doutora Júlia, pela palestra, pelos ensinamentos e o compartilhamento de tantas informações preciosas para todos nós. Gostaria de pedir desculpas para os presentes pela dificuldade que eu tive inicial com o meu áudio aqui, mas aparentemente tudo solucionado. E passo já imediatamente a palavra para o professor Daniel, para o doutor Daniel, agradecendo a professora Júlia pela sua fala. Bom, você, Daniel. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me escutando bem. Eu gostaria de agradecer ao AB de São Paulo, à Comissão do Acadêmico de Direito, aos integrantes do painel, à doutora Renata, à Júlia. A Júlia, minha colega de doutorado, com a qual aprendi muito também, sobretudo ao Vinícius, pelo convite, acho que muito do que a gente aprendeu sobre pesquisa empírica foi conversando, foi dialogando e descobrindo os métodos de pesquisa. Desde já, eu esclareço que eu não sou um especialista em pesquisa empírica porque é muito difícil isso. O que eu tenho é um pouco de experiência no assunto, no meu mestrado e no doutorado, espero que eu consiga passar um pouco a vocês. Eu optei por fazer uma fala um pouco mais objetiva e eu dividi a minha fala em duas partes. A primeira, eu vou tentar responder o que é pesquisa empírica e isso não é tão difícil. O mais difícil é como fazer. E essa vai ser a segunda parte da minha fala. E eu vou tentar, inclusive, dar alguns conselhos, algumas dicas, alguns caminhos práticos de, efetivamente, como se portar diante de um dado, diante de um fato da vida que o pesquisador queira pesquisar. E, antes de tudo, acho que é importante a gente se desfazer de alguns lugares comuns. Isso, não sei o que estou falando, eu pego essa fala do professor Luciano de Oliveira. Ele diz que pesquisa empírica é uma caricatura. As pessoas não sabem muito bem o que é pesquisa empírica e, por isso, a reputam como difícil. Desde já, eu digo que pesquisa empírica não é um bicho de sete cabeças. A gente precisa, a gente tem uma ideia de que o pesquisador empírico, ele tem que, o pesquisador de direito que se propõe a fazer uma pesquisa empírica precisa colocar uma sandália, uma pasta e ir num bairro que seja periférico da cidade e fazer entrevistas. Não é isso. Também tem uma ideia muito comum do pesquisador high-tech, que o professor Luciano diz, que é o pesquisador que coleta um monte de dados e coloca tudo no software e vai sair um número e esse número é o resultado da pesquisa. Também não é isso que a gente quer. Tem um lugar aí no meio do caminho que está aberto e que tem muitos caminhos a serem percorridos. A grande verdade é que o direito, as instituições jurídicas, elas já vêm sendo pesquisadas por sociólogos, por historiadores, por cientistas políticos, desde o século XX, que era uma pesquisa de fora, que a gente diz, uma pesquisa externa ao direito. O fato é que, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, os próprios juristas se interessaram pela pesquisa empírica em direito, o que é bom. Só que também, por outro lado, o que a gente vê é que não há, de fato, métodos de pesquisa empírica propriamente do direito. E, por isso, a gente, de fato, bebe muito de outras ciências sociais, sobretudo sociologia e ciência política. Mas o fato é que a pesquisa empírica em direito, ela cresce exponencialmente. Tem uma pesquisa de 2005, que é um pesquisador sobre pesquisa empírica em direito. É uma meta-pesquisa. E ele numerou o crescimento das pesquisas empíricas em faculdades norte-americanas. Ele concluiu que a pesquisa empírica ela será, no século XXI, ou já é, a grande corrente do pensamento jurídico. Isso não é só acadêmico, se a gente pensar bem. O uso exponencial de dados, ele acontece todo dia pelos advogados e pelos operadores de direito. Então, isso até me leva a uma pergunta que eu realmente não sei a resposta, eu gostaria de saber, que é por que as faculdades de direito ainda negligenciam métodos para coleta e tratamento de dados. Se isso, de fato, é tão importante na vida do direito. Não só na parte acadêmica, mas também na vida do advogado e do operador de direito. E, apesar desse movimento do direito ser recente, ou seja, de fazer pesquisa empírica pelos próprios juristas ser relativamente recente, eu tenho uma frase famosa do Oliver Wendell Holmes, que talvez seja o jurista mais citado do mundo, que foi o juiz da Suprema Corte norte-americana, e ele falou, no final do século XX, que, embora o jurista letrado pudesse ser o homem do presente, o jurista do futuro será o homem com o domínio da estatística e da economia. é lógico que a gente não pode levar isso ao pé da letra, mas é uma pessoa que falou há 120 anos isso e isso se mostrou verdade. tentando responder objetivamente o que é pesquisa empírica em direito e a resposta é relativamente simples. Pesquisa empírica em direito é uma pesquisa baseada em dados e esses dados podem ser de ordem quantitativa, ou seja, são dados numéricos ou de ordem qualitativa. Acho que a Júlia já falou um pouco disso, então eu resolvi já ir direto sobre os dados e ela já fez algumas reflexões importantes sobre métodologia mas o fato é que esses dados podem ser de duas naturezas a natureza de ordem que é quantitativa e qualitativa como eu disse mas o que são dados afinal de contas os dados são fatos que são observáveis no mundo. Então obviamente que tudo é dado mas o que são dados para o direito um dado para o direito por exemplo é uma sentença um acordo é um dado também uma audiência é um dado dados de IBGE do CNJ dados de uma comissão parlamentar de inquérito uma CPI também é um dado e esses dados eles podem ser primários ou secundários essa é uma classificação que é que é clássica os dados primários são os dados não tratados então por exemplo se o pesquisador pegar os números brutos do CNJ ou os números brutos do IBGE isso será um dado primário e para lidar com dados primários definitivamente requer uma maturidade acadêmica maior e eu não recomendo sobretudo os alunos de graduação que é o que eu acho que a maioria dos alunos que estão vendo esse webinar mas os dados secundários são os dados que já foram tratados por alguém por algum pesquisador por exemplo e eles não deixam de ser dados você usar dados já tratados por um pesquisador que já foi publicado eles não se tornam menos dados do que os dados primários então acho que uma recomendação já indo uma recomendação a priori é os dados secundários obviamente eles são de fácil acesso mas os dados primários eles elevam o patamar da pesquisa um pouco porque obviamente nesse caso a pesquisa será mais relevante ou se não for mais relevante ela vai ser mais original do que com os dados secundários mas o objetivo de uma pesquisa empírica e isso é importante eu vou tentar explicar o que é isso o objetivo sempre é fazer inferências como se pretende fazer uma pesquisa empírica o que é fazer inferência fazer uma inferência é descobrir coisas que não sabemos a partir dos fatos que sabemos ou seja dos fatos que foi coletado ou do fato que foi descrito ou do fato que você se pretende analisar na sua pesquisa empírica e voltando um pouco sobre os dados quantitativos os dados quantitativos são os dados que são traduzidos em números então por exemplo se você pegar se você se procurar analisar um tema no Tribunal de Justiça de São Paulo e coletar 100 decisões sobre esse tema e concluir que 90% dessas decisões foram favoráveis a determinado assunto isso é um dado quantitativo normalmente em direito os pesquisadores utilizam dados qualitativos que são dados que demandam uma codificação são dados que são organizados ou deveriam ser organizados em padrões então por exemplo se você pegar nesse mesmo banco de dados que eu mencionei há 100 decisões ou 100 acordos sobre determinado assunto e você concluir cada argumentação dentro de cada documento isso será um dado qualitativo ou dados qualitativos então nesse caso você se atentou a argumentação utilizada por cada juiz ou cada desembargador se você tiver analisando o tribunal de justiça por exemplo e isso será relevante porque você vai concluir que determinado argumento é mais utilizado do que outro sobre determinado assunto e aliás esse é um erro comum e de fato é uma é um ruído que eu não entendo muito mas existe que é a pesquisa empírica no direito ela é vista como um número como uma estatística as pessoas pensam a pesquisa empírica elas acham que vai ter que no final do último parágrafo do TTC ou da dissertação da tese vai ter que ter um número lá uma porcentagem isso não é verdade aliás isso é oposto da verdade o que é o que é muito utilizado em direito quando você começa a pesquisar são efetivamente dados qualitativos ou seja dados que você consegue fazer uma codificação e consegue extrair uma conclusão dali então acho que essa é um primeiro recado não sintam medo de fazer uma pesquisa empírica porque pesquisa empírica não necessariamente você vai ter que lidar com números eu sei que juristas normalmente não gostam disso é muito comum ouvir estudantes falarem ah eu não gosto de lidar com números é uma fobia de excel uma coisa assim isso não necessariamente é verdade quando você pretende fazer uma pesquisa empírica a segunda parte da minha da minha apresentação eu gostaria de falar um pouco do como fazer essa pesquisa e eu gostaria de fato ser prático de dar conselhos e dar dicas de como o estudante deve se portar diante de um assunto que lhe interessa mas antes de tudo tem algumas questões preliminares primeiro não é necessariamente uma 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 pergunta que se deve fazer numa pesquisa mas toda pesquisa deve ter uma pergunta que está implícita que é o que é fazer ciência acho que a Júlia já falou um pouco disso mas eu vou tentar resumir um pouco o que ela disse e usar outras palavras acho que fazer ciência é simplesmente outro nome para falar que você está resolvendo um problema se você resolve um problema você está em geral fazendo ciência você está avançando sobre o assunto ou você está fazendo com que esse assunto que lhe interessa e pode ou potencialmente interessar outras pessoas que isso seja divulgado outra nota que é preliminar antes de falar como fazer a pesquisa é o problema da o problema da folha em branco que é na verdade o que muita gente diz que está com um bloqueio de bloqueio criativo ou algo desse tipo pela minha própria experiência eu digo que esse bloqueio em tese ele não existe muito se você está com um bloqueio claro tem muitas exceções mas se você está com um bloqueio sobre o trabalho acadêmico que você precisa fazer o que você quer fazer talvez você não tenha lido o suficiente sobre o tema ou pior que faltou uma compreensão sobre o que você leu então talvez seja o caso de reler reler o tema que você gosta até você ter uma inquietação sobre aquilo e uma terceira nota que eu vou tentar na verdade ela 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 é um pouco difícil de entender mas mas eu vou falar mesmo assim uma pesquisa empírica ela requer uma certa flexibilidade na metodologia isso não quer dizer que você não precisa ter um método aliás você precisa ter um método eu quero dizer que você tem sempre você tem que e você pode revisitar o seu próprio método ao longo da pesquisa não é porque você começou com um tema começou com uma pergunta você tem que ficar com ele até o fim e pior ficar com um método que você viu que não está dando certo então não há uma receita de bolo mas há alguns caminhos que 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 podem ser tomados é acho que o primeiro caminho o primeiro passo de qualquer pesquisador é definir um tema então esse tema ele obviamente é a coisa mais importante da pesquisa você tem que você tem que gostar do tema você tem que ter aceição e e mais do que isso você tem que ter uma inquietação sobre o tema você tem que querer saber mais sobre ele acho que isso é fundamental isso é primário se você não gostar do tema que você vai escrever 90 100 páginas não faz não faz sentido você continuar com a pesquisa ou com esse tema segundo passo é definir um desenho do seu projeto aí e é um passo importante mas ao mesmo tempo é um passo difícil porque nesse momento tudo bem você já tem um tema você gosta daquilo mas você precisa sair do conceitual você precisa sair daquilo que você leu para ir para o concreto e daí você realmente precisa pensar situações concretas sobre aquele tema ou que aquele tema é utilizado e isso nos leva ao terceiro passo que é você sair do concreto desculpa sair do conceitual ir para um ambiente mais concreto é definir uma pergunta é definir um problema de pesquisa você precisa efetivamente se fazer uma pergunta sobre o que você quer pesquisar e essa pergunta ela tem dois pontos importantes não pode ser obviamente qualquer pergunta ela tem que ser uma pergunta que seja que tenha implicações práticas para o mundo lembre-se que a gente está fazendo uma pesquisa empírica então o bom a boa notícia que eu dou é que em pesquisa empírica isso dificilmente será um problema porque como você vai apresentar dados a partir de fatos que todo mundo conhece mas os seus dados a sua conclusão em tese ninguém conhece ninguém sabe então isso muito difícil que não seja útil para ninguém isso acho que esse problema ele é marginal em pesquisa empírica ele é mais um problema em pesquisa teórica o segundo ponto que é importante lembrar quando se faz uma pergunta um problema de pesquisa é se esse problema se atrela a aspectos teóricos então você dificilmente vai criar uma teoria a não ser que isso isso é possível acho que a Júlia pode falar mais disso mas 99% das vezes você vai se basear do que já existe no mundo e fazer essa própria pesquisa então é importante você observar como que a sua pergunta ela se atrela ao estado da arte daquele tema específico que você escolheu então a gente pode fazer alguns exercícios aqui por exemplo um tema se você se interessa sobre penas alternativas se você se interessa sobre liberdade econômica se você se interessa sobre democracia é impossível fazer no TCC uma pesquisa sobre democracia ou sobre liberdade econômica aliás é possível só que será possivelmente uma pesquisa ruim porque é um objeto de estudo muito grande muito amplo então o melhor dos mundos é você ter um tema então liberdade econômica aí você se fazer uma pergunta liberdade econômica no direito civil por exemplo você se pergunta o seu problema de pesquisa poderia ser o seguinte os juízes têm aplicado a lei de liberdade econômica em disputas contratuais a gente sabe que ela é importante só que a gente não sabe se ela de fato ela tem sido aplicada pelos juízes então isso seria uma pergunta possível por exemplo e essa pergunta ela pode ser mais específica por exemplo você poderia se perguntar os juízes do tribunal de justiça do estado de São Paulo no ano de 2020 têm aplicado a lei de liberdade econômica em disputas contratuais essa seria ainda um escopo mais reduzido e mais restrito você estaria na verdade você estaria fazendo um escopo que é temporal que é o ano de 2020 e espacial que é no tribunal de justiça do estado de São Paulo isso tudo acaba facilitando a sua pesquisa mas elas podem ser perguntas etéreas elas podem ser perguntas abstratas por exemplo o que leva as pessoas a obedecerem o direito isso seria uma pergunta possível ou se a independência judicial favorece a democracia muita gente pode falar isso é óbvio mas a gente não sabe se isso é óbvio ou não isso só vai ser verificado a partir de dados outro elemento importante ao fazer um problema de pesquisa que é definir os conceitos vamos voltar ao exemplo da lei de liberdade econômica você precisa saber exatamente o que é lei de liberdade econômica e o que é disputa contratual esses dois conceitos estão na sua pergunta no seu problema de pesquisa mas você tem que saber exatamente o que eles são e como você faz isso a minha sugestão minha sugestão acho que de todo mundo é usar conceitos definidos por alguém você simplesmente vai olhar a doutrina especializada a literatura a biografia sobre esse tema você pode buscar isso em livrarias na biblioteca ou até em site em artigos acadêmicos então você usa os temas os conceitos já definidos por alguém isso é importante você não pode ter uma pergunta sem saber o que aqueles conceitos da pergunta são além da pergunta você necessariamente precisa ter uma hipótese o que é uma hipótese a hipótese de uma pesquisa é uma hipótese que você faz baseada em conhecimentos teóricos passados ou fatos observáveis que você viu mas é simplesmente uma resposta prévia que você dá a sua própria pergunta por quê? em tese numa pesquisa empírica o seu resultado vai ser ou a validação da sua hipótese ou você vai dizer ah minha hipótese foi confirmada ou você vai dizer ah minha hipótese não foi confirmada e não tem nenhum problema a hipótese inicial não ser confirmada aliás o que os pesquisadores chamam de cair do cavalo em pesquisa empírica é muito comum então saiba que fazer uma pesquisa empírica tem um ponto de frustração importante e é relevante você saber isso de saída mas não tem nenhum problema se a pesquisa empírica não confirmar a sua hipótese acho que é o quarto aspecto importante seria o quarto passo o primeiro é tema o segundo é pergunta o terceiro é hipótese o quarto passo são os aspectos teóricos eu já disse que é importante você se atrelar a algum tipo de literatura isso é fundamental porque não dá para criar nada em um TCC ou uma dissertação então você se baseia no que já foi dito sobre aquilo que é o que os pesquisadores chamam de estado da arte o estado da arte é basicamente saber o que foi dito sobre aquele tema até hoje e daí eu já alerto que tem um um vício no direito que é a gente fazer o evolucionismo de manual que a gente sempre começa com o código de Hammurabi aliás de novo o professor Luciano de Oliveira disse que ele tem um texto famoso que é não me fale do código de Hammurabi porque é um vício do jurista mesmo sempre começar com o código de Hammurabi depois em várias invariavelmente para os gregos romanos idade média e chegar depois como um passe de mágica na constituição de 88 e falar que a democracia é um valor a ser respeitado esse evolucionismo ele pode ser importante não estou falando que não é só que muitas vezes a gente usa isso para justificar algumas páginas no texto e ele é totalmente dispensável então cuidado cuidado com isso também cuidado com reverencialismo que é colocar por exemplo muitos teóricos diferentes como a gente diz anterior lá no mesmo balaio colocar se o tema for por exemplo democracia e você colocar digamos Haberman Rousseau Schumpeter Marilena Schaui tudo como como a mesma corrente como defensores da democracia é sempre importante ter uma postura crítica sobre seu tema e é sempre importante ter uma postura crítica sobre os autores que você se utiliza não é porque é o Rousseau que você tem que concordar com ele é lógico que isso requer uma maturidade acadêmica de concordar com o Rousseau mas isso não significa que você deve sempre ter esse reverencialismo sobre autores que são famosos ou que são importantes agora eu toco no tema talvez seja o tema mais importante da minha fala que é sobre os métodos de pesquisa em si de novo eu estou tentando fazer uma apresentação objetiva para ajudá-los e esse método ele vai ser o quinto passo que vai ser a pesquisa empírica de fato vai ser um capítulo que você vai apresentar os dados e que você vai falar sobre os dados ou seja você vai fazer uma análise desses dados e eu vou mostrar eu vou tentar apresentar alguns caminhos para fazer isso eu vou apresentar dois métodos de pesquisa super comuns no direito que é o método jurisprudencial que é talvez usado em 90% das pesquisas empíricas em direito e o estudo de caso também é um método importante que a gente os pesquisadores vêm utilizando eu utilizei isso no mestrado o Vinícius também acredito e ele é um método que ele reduz a complexidade e ele pode ser importante também sobre o primeiro método a pesquisa jurisprudencial e aqui eu me baseio num artigo da professora Camila Duran que talvez seja a maior especialista nisso ela tem um é um paper famoso que é como lei as decisões judiciais que ele roda bastante e e e basicamente é uma pesquisa uma pesquisa jurisprudencial ela ela se justifica porque o poder judiciário é evidentemente um ator político importante e sobretudo após a a redemocratização do Brasil ele se tornou ainda mais importante ele dá estabilidade ao sistema jurídico enfim para uma série de questões mas o ponto importante aqui é que ao fazer uma jurisprudência ao fazer uma pesquisa que se propõe analisar a jurisprudência é importante que você tenha em mente que essa pesquisa a jurisprudência ela não é um dado ela ela é uma construção então não vale por exemplo você se você se propor a fazer uma pesquisa jurisprudencial e pensar algumas decisões alguns acordos ou às vezes pior pensar as ementas de alguns acordos e dizer que aquilo é o entendimento de determinado tribunal sobre aquele tema isso não pode acontecer isso quando muito é um trabalho de um advogado com um advogado quando está defendendo uma causa evidentemente ou ele não utiliza da jurisprudência contrária ou ele coloca uma nota de rodapé tentando esconder ou tentando reduzir a importância daquela jurisprudência isso isso não é científico isso não é científico no sentido de uma pesquisa empírica então dado isso eu proponho alguns caminhos ainda mais específicos ainda de como fazer pesquisa a primeira coisa você precisa definir um órgão que órgão que vai ser vai ser o STF vai ser o STJ vai ser os tribunais de justiça de todos os estados do Brasil ou vai ser só o tribunal de justiça de São Paulo e isso tem uma infinidade de órgãos possíveis então se você quer fazer uma pesquisa de jurisprudência em direito de trabalho você obviamente vai usar você pode usar o TRT então isso eu acho que tem uma liberdade grande segundo segundo ponto é definir um período da pesquisa é óbvio que você pode fazer uma pesquisa sobre todo o tempo você pode falar eu quero pesquisar eu quero pesquisar apenas alternativas no direito brasileiro desde a constituição de 88 só que isso vai dar um trabalho gigantesco e talvez você não tenha tempo nem 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 vontade de fazer isso nem força e nem e nem método para fazer isso porque isso seria um banco de dados gigantesco então eu sempre recomendo uma definição uma especificação do período e o terceiro ponto é que você observe naquela mesma linha de tentar de tentar não de não pinçar determinados casos ou emendas específicas e sim tentar analisar a evolução do tema a evolução desse entendimento então isso é super importante você ter em mente de que fazer uma pesquisa jurisprudencial é analisar uma quantidade de casos específica e tentar analisar a evolução de um tema específico dentro desse banco de dados que você mesmo criou e muita gente pergunta mas quantos casos eu preciso para ter validade isso e a resposta eu digo com muita tranquilidade não sei eu não sei porque se tratando de uma pesquisa qualitativa em tese quanto mais casos melhor então se você tiver tempo de analisar todos os casos do STJ perfeito agora se você não tiver tempo ou nenhum método específico para fazer isso o que acontece sempre na maioria das vezes daí a importância de você tentar limitar um pouco o escopo a partir da sua pergunta se você não quiser limitar o escopo em tempo ou em algum órgão específico você pode dizer que aquela quantidade de casos ela é suficiente para determinar ou para afirmar que teve uma evolução sobre entendimento sobre determinado assunto e isso já basta isso pode ser feito também como não é uma pesquisa quantitativa que você teria que validar um número isso eu nem vou entrar porque de fato requer uma maturidade mesmo para achar uma amostra dentro de uma população e daí seria uma coisa totalmente diferente como aqui a gente está falando de pesquisa qualitativa você pode ter o luxo de afirmar que você analisou a jurisprudência sobre aquele tema e que você concluiu que a evolução do entendimento é X é importante também que na sua no seu documento ou seja no seu trabalho tenha exatamente os termos que foram pesquisados na jurisprudência então se você usa lá o pesquisador do do Tribunal de Justiça de São Paulo você tem que colocar os temas os termos que você pesquisou e isso é um aprendizado porque você esse refinamento dos termos é super importante e e tem um dado já que enfim acredito que seja verdade que nenhum tribunal do Brasil tem 100% dos casos para acesso ao público então aliás dizem que é muito menos que são 20% dos casos só então o próprio tribunal não tem a totalidade dos casos que ele julgou então é importante que você refine os termos para que o resultado da pesquisa seja adequado ao seu problema de pesquisa e também é importante quando o pesquisador faz uma análise de jurisprudência que não se pode desprezar nenhum elemento da decisão uma decisão normalmente ela é construída de três partes fatos raciocínio jurídico e a decisão propriamente então às vezes é muito comum que o raciocínio seja contraditório com a decisão então é preciso ter um método para comparar essas decisões normalmente o que a gente faz é elaborar relatórios de cada decisão então você faz o relatório de uma decisão você coloca o órgão julgador você coloca quais são os fatos e você coloca o raciocínio e por último a decisão em campos separados você faz relatórios de julgados isso facilita bastante a comparação entre casos diferentes lembre-se que quem é advogado sabe disso que uma emenda ela pode ser uma simplificação muito ruim ou até mesmo muitas vezes contraditória com a própria decisão ou com o próprio raciocínio jurídico então emenda é uma armadilha eu não aconselho se se vincular a emenda a não ser que sua pesquisa seja uma pesquisa sobre emendas o que seria possível você está pesquisando a qualidade das emendas dos tribunais algo assim então enfim eu não recomendo que se vincule as emendas então o a pesquisa jurisprudencial ela é super comum em direito eu diria que alguns pesquisadores fazem pesquisa de jurisprudência e não sabem que estão fazendo pesquisa empírica e de fato às vezes não estão porque falta um método então o fato de ter um método e ter um caminho seguido ele ele torna a pesquisa científica e torna a pesquisa fidedigna o segundo método que eu gostaria de falar é o estudo de caso o estudo de caso ele é ele é basicamente uma metodologia para lidar com a complexidade de um assunto de um assunto que seja complexo obviamente a partir de um ângulo mais mensurável e mais controlável então se você quer se colocar numa posição mais tranquila a partir de dados que sejam mais mensuráveis e controláveis você pode lançar a mão de um estudo de caso e um caso pode ser uma situação particular uma decisão pode ser uma política pública pode ser uma cidade então por exemplo se você gosta de direito falimentar você pode analisar uma uma recuperação judicial específica uma recuperação judicial digamos da Odebrecht e analisar esse caso e daí você vai verificar se o que você concluiu a partir do que você observou e estudou no caso específico da Odebrecht é verificável em outras recuperações judiciais do Brasil ou se isso ou se isso pode ter um efeito quantificável no sentido que é generalizável você é lógico esse esse termo generalização precisa ter um cuidado metodológico grande porque você não pode ficar generalizando tudo que você descobriu mas o ponto é que a partir de um caso que você se aprofundou muito que você descobriu todas as variáveis todos os ângulos possíveis você vai saber ou você vai propor uma questão se isso é de fato só um caso se isso é um caso isolado ou se isso de fato é um caso que pode acontecer de novo ou que ele acontece de novo em outras instâncias então você pode um estudo de caso pode ser por exemplo uma validação de uma teoria e daí é interessante que com a pesquisa empírica e teórica se comunicam por exemplo um estudo de caso tem um estudo de caso tem uma pesquisa empírica famosa do Laporta que ele se propõe analisar a independência judicial se a independência judicial ela carreta em mais democracia digamos que ele não tenha analisado o caso brasileiro você pode se propor muito bem analisar o caso brasileiro e daí você concluir que no Brasil a teoria do Laporta ela se comprova ou que não que não se comprova então isso é totalmente possível então são muitos exemplos do que você pode fazer com um caso um caso pode ser uma disputa contratual específica você pode analisar os mecanismos os mecanismos de cada parte como eles alcançaram uma solução ou não então tem uma amplitude muito grande mesmo o que pode ser um caso e por fim na verdade aqui é uma parte que ela é difícil mas ela é ela é necessária que é efetivamente a análise dos dados você a partir dos dados que você coletou ou seja dos relatórios que você fez você terá que responder a sua pergunta isso é a parte mais difícil porque na verdade não é que é a parte mais difícil digamos que é a parte mais trabalhosa se for uma pesquisa grande você pode consumir até meses anos então então é importante que de novo o problema seja delimitado seja específico que você tenha controle sobre aquilo que você está pesquisando e claro e sempre como eu falei você pode ir ajustando a sua pesquisa é lógico que você não pode obliterar dados você não pode esconder dados mas você pode ir ajustando por exemplo a pergunta você pode ir limitando o escopo de uma pergunta a partir do momento que você descobrir que seu escopo era muito grande o objetivo sempre quando você está analisando um dado ou dados normalmente é descobrir os fatos que você não sabe então se você sabe que em 100 decisões em 90% dessas decisões determinado determinado argumento foi utilizado você necessariamente vai saber o que não foi utilizado isso parece ser óbvio mas não é fazer inferências fazer uma pesquisa empírica é descobrir coisas que você não sabe a partir dos dados que você descobriu e um jeito fácil de visualizar isso é que você pensa a gente pode pensar por exemplo que a hipótese da sua pergunta e os dados a partir do momento que você já analisou eles são os dois slides que são transparentes quando você coloca os slides sobrepostos eles tem que se comunicar ou os dados eles vão validar essa hipótese ou eles não vão validar e como eu já disse não tem problema nenhum a ideia de uma pesquisa empírica que eu já vou me encaminhando para o fim a ideia de uma pesquisa empírica é geralmente que você não conclua com uma afirmação normativa por exemplo que é muito comum em pesquisas jurídicas que por exemplo que a justiça é um princípio fundamental do Estado de Direito e deve ser observada a todo custo é lógico que isso é verdade e é lógico também que uma pesquisa empírica você de novo não vai terminar com um número você simplesmente vai ter um dado que você observou e vai concluir a partir dele isso certamente é de utilidade para alguém para um órgão para alguma política pública ou para outro pesquisador então por isso que fazer pesquisa empírica ela se comunica mais com a realidade e sempre lembrando que os aspectos teóricos são fundamentais para isso isso que eu tinha preparado acredito que por horas seja isso obrigado Obrigada Obrigada doutor Daniel sua palestra foi primorosa realmente nós percebemos nossa deficiência quando o assunto principalmente é a pesquisa empírica em geral nós estudantes enquanto estudantes de graduação percebemos que o assunto metodologia de pesquisa é muito maltratado mas quando a gente percebe a nossa deficiência de formação quando a metodologia é a pesquisa empírica eu acho que fica sobressalta as nossas deficiências eu falo por mim mas acredito que como professora seja assim uma dificuldade generalizada de nós orientadores sem dúvida nenhuma que não tivemos uma preparação para orientar os nossos alunos a realizar uma correta pesquisa empírica mas também uma dificuldade percebida por quem é pesquisador então as palestras tanto da doutora Júlia como do doutor Daniel foram absolutamente enriquecedoras eu aprendi muito agradeço ao Vinícius por ter feito essa ponte com os palestrantes e a comissão engrandeceram demais a nossa semana de eventos ligado à pesquisa acadêmica eu gostaria muito de agradecê-los o Vinícius gostaria de fazer algumas perguntas aos palestrantes depois a gente passa para a Júlia fazer a reprodução das perguntas dos participantes você em áudio Vinícius muito obrigado Daniel e Júlia pela participação de vocês foi muito enriquecedor o que vocês trouxeram a Júlia levantou em pontos essenciais sobre levantamento bibliográfico questão do estado da arte ou seja ela de fato mostrou para a gente aspectos que são fundamentais quando você vai iniciar a construção de uma pesquisa teórica e creio que o Daniel fez a mesma coisa com a pesquisa empírica além de explicar o que são os dados e nos ensinar de alguma forma o que fazer com esses dados também tocou no ponto de que esse ponto eu acho fundamental é a questão da hipótese que não se confirma é a questão do erro bom o erro como diz o Dawkins que é um grande cientista faz parte do progresso da ciência a gente não deve ter medo de errar e ter medo de uma hipótese que a gente construiu num projeto de pesquisa não se confirmar lá na frente então ele tem quase o mesmo valor do que o acerto porque o erro muitas vezes leva o cientista a descartar um e pode procurar outra para por fim chegar naquele acerto que vai de alguma forma se sedimentar como teoria alguns participantes mandaram perguntas e antes de passar a palavra para a nossa mediadora Júlia eu queria levantar dois grandes questionamentos na verdade não são nem perguntas são questões para a gente refletir tanto sobre pesquisa teórica e pesquisa empírica a primeira para a Júlia é no seguinte sentido tanto eu como outros pesquisadores até você mesmo Júlia quando a gente vai fazer uma pesquisa teórica a gente acaba por importar macro teorias pensadas em outro contexto uma teoria pensada para o contexto francês uma teoria pensada para o direito alemão e a gente importa isso para o Brasil sem pensar nas especificidades do nosso direito como o nosso direito evoluiu dessa forma como chegou naquele ponto isso de alguma forma seria um problema como isso afeta a nossa escolha de bibliografia se a gente pode importar teoria mas quais cuidados a gente deve adotar ali nesse momento de fazer o levantamento bibliográfico e para o Daniel ele também tocou nesse assunto de alguma forma quando ele diz que a gente tem uma pouca pesquisa empírica no Brasil é uma coisa que foi se desenvolvendo nas últimas décadas eu queria saber um pouco da percepção dele se ele acha que isso se confirma por uma falta de método do próprio pesquisador para realizar uma pesquisa empírica de qualidade mais refinada ou se isso seria uma deficiência mais institucional de incentivo das faculdades de direito que a gente vê por exemplo escritórios fazendo análise de dados muito mais de forma muito mais eficaz do que nós pesquisadores ali algumas vezes dentro do contexto universitário então também gostaria de deixar essa provocação nesse sentido se há um problema institucional em relação à qualidade da nossa pesquisa empírica ou se é apenas uma questão de refinamento de método e agora eu passo então a palavra para a nossa mediadora Júlia para ela levantar questões do público sobre as duas brilhantes apresentações muito obrigado a todos Obrigada Vinícius essa sua pergunta também é objeto de muita reflexão entre a gente entre muitos pós-graduandos eu vou trazer em termos gerais até porque é um dilema que eu não teria a solução perfeita para ele mas com base nas nossas reflexões de fato é uma prática corriqueira quase que a regra utilizarmos uma teoria estrangeira quase com certeza europeia para estudar problemas mais próximos do nosso contexto brasileiro e sim isso implica uma série de dificuldades agora um pouco para tentar entender por que nós fazemos isso algo reconhecido assim na academia é que passa por uma desvalorização do nosso conhecimento das nossas construções teóricas até um certo desconhecimento em quais autores quais fontes nacionais mais próximas nós poderíamos nos servir mas também em alguns casos ao menos alguma uma carência também uma falta de grandes construções teóricas assim robustas que dêem conta do nosso objeto de pesquisa e às vezes por ter essa sensação ou essa dificuldade de encontrar um arcabouço teórico uma teoria que realmente atenda a nossa necessidade de pesquisa ou até por simples desconhecimento nós acabamos nos recorrendo de alguma abordagem estrangeira e sim isso implica uma série de dificuldades são muito pouco sanadas eu acho quando a gente desenvolve nossa pesquisa porque são teorias criadas para outros contextos que estão inseridas em outros contextos formadas por autores com outros problemas que não os nossos diretamente mais relacionados e exige esse trabalho de adaptação quando nós incorporamos principalmente se o nosso objetivo é estudar um objeto um fenômeno mais próximo propriamente brasileiro existe esse problema exige uma adaptação do que aquele teórico está pensando ao objeto que nós queremos estudar aqui algo que nem sempre é bem feito eu não tenho uma fórmula mágica aqui para falar como isso deve ser feito e que vai atender a todo tipo de pesquisa é um exercício constante um certo esforço que nós temos que ter toda vez que utilizamos dessas teorias nas nossas pesquisas pesquisas e eu entendo que é algo que vai ser sempre buscado e nunca atingido é muito difícil a gente fazer pegar a teoria daquele autor e abstrair totalmente o contexto que ele está e acho acho que se isso fosse possível quase sempre a gente chegaria à conclusão que não serve para estudar o nosso objeto de pesquisa mas com certeza pode ser um recurso rico para desenvolver a nossa pesquisa vai depender muito de qual a nossa intenção e o que estamos estudando mas para fazer esse exercício de adaptação com certeza nós temos que olhar para coisas além da teoria do próprio autor qual o contexto que ele se encontra o que ele tinha em mente quando construiu essa teoria a que ele queria responder com ela e até mesmo observar a tradição onde ele se insere porque quase sempre os autores estão de alguma forma dialogando então ele não constrói a sua teoria do nada ele constrói tendo em vista já uma série de problemas levantados e também conceitos que já foram de alguma forma estabelecidos mas também pensados em lugares diversos com um ambiente diferente daquele que nós vamos encontrar aqui bom é isso na verdade não tem pesquisa teórica nós temos muito esse problema não tem fórmulas mágicas são sempre um exercício no qual nós podemos ir nos aprimorando até porque quando se trata assim dessa forma de desenvolver pesquisa é exatamente como tem sido levantado a gente não pode ter medo de errar não pode achar a minha pesquisa tem que ser perfeita em termos metodológicos e tudo isso não existe é sempre um exercício que nós vamos evoluindo e isso não pode se tornar uma insegurança que impeça a gente de desenvolver a nossa pesquisa e quando se trata de se apropriar de referências estrangeiras eu acho que é um pouco isso a gente tem que ter os nossos cuidados mas está sempre implicado um risco em fazer isso isso com certeza essas são as minhas impressões pela experiência que nós temos com o assunto também se surgir alguma outra dúvida eu estou aqui à disposição para responder dentro do que eu puder está ótimo Júlio eu estou com a fala pode passar para a fala para o Daniel depois a gente volta para as perguntas da Júlia e o Tan eu vou ser bem objetivo Vinícius a sua pergunta a gente já é uma pergunta não é uma pergunta é uma tese a gente sempre já conversou sobre isso algumas vezes e eu vou ser menos para a pragmática do que eu deveria eu acho que é deficiência institucional sim eu acho que a gente tem métodos a gente de fato não tem métodos específicos para o direito só que a pesquisa empírica ela desde o princípio ela lidou muito bem com os métodos oriundos das ciências sociais aplicadas e eles foram suficientes até agora acredito que a gente pode avançar um pouco mais sobre métodos mas tenho certeza que faltam recursos faltam incentivos aos pesquisadores para fazer pesquisas empíricas em direito porque afinal de contas não é uma pesquisa simples é uma pesquisa que demanda tempo e mas contudo ela é enriquecedora ela te traz um resultado acho que de uma forma mais objetiva digamos do que talvez uma pesquisa teórica e tem muita gente discutindo isso no Brasil tem um artigo famoso do Marcos Nobre que é um filósofo na verdade ele diz que o problema da pesquisa empírica da pesquisa em geral em direito no Brasil é que tem uma os juristas brasileiros não ainda entenderam uma diferença entre prática jurídica e pesquisa jurídica eu até concordo com isso mas eu acho que acho que faltam faltam incentivos sim Julia Otani se tiver perguntas da plateia por favor sim temos algumas perguntas e também muitas mensagens de agradecimento e de elogios às exposições vou começar com a primeira que é da Vanessa ela mandou a seguinte mensagem estou com uma dúvida imensurável iniciei o projeto de artigo científico mas abordei muitas informações acerca de determinado assunto como escolher porque a pesquisa vai nos levando para inúmeras situações e que todas são importantes a pergunta foi dirigida a algum de nós ou podemos os dois explorar os dois não foi dirigida a ninguém essa pergunta se eu puder fazer alguns apontamentos nesse sentido é um problema muito decorrente desde desde graduação até pós-graduação eu sempre falo para os meus colegas eles já me ouviram falar isso que a gente é acometido por um mal de megalomania quando resolve fazer pesquisa é abraçar o mundo e eu acho até que isso em pesquisa teórica muitas vezes é mais fácil de ocorrer isso não sei posso estar enganada do que em pesquisa empírica mas grande parte do problema é que o seu objeto de estudo por si só ele não vai te apresentar um limite assim não tem um melhor seguir até aqui melhor adotar essa pergunta e não a outra tudo isso passa por uma construção muito pessoal é o que a gente falou você tem que se amarrar naquilo que te atrai muito que você quer estudar porque é isso que vai alimentar e fazer com que a sua pesquisa como um todo seja prazerosa porque tem projetos que muitas vezes você vai passar de 3 para 4 anos pesquisando tem que ser algo que te atraia e muitas vezes a escolha e a imposição desses limites tem que ser pautado pelo que realmente te atrai e pela iniciativa própria de se impor certos limites é muito difícil de fora alguém falar pelo menos na minha experiência de pesquisa teórica você não aqui é melhor você estudar isso e não aquilo é uma decisão muito pessoal mas os limites são extremamente importantes com certeza tanto em pesquisa teórica acredito que empírica também porque não dá pra abraçar o mundo e quando a gente pega gosto pela pesquisa é o que tem que acontecer Júlia vou passar pra próxima do Eglin Munhoz também acredito que possa ser respondida por vocês dois ele perguntou então é a mesma pesquisa pode ou consegue combinar os dois tipos Daniel sim elas podem se formar pesquisa empírica na minha leitura ela 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 deve ter ou deveria ter um embasamento teórico isso não significa que você precisa ter um marco teórico as pessoas elas confundem muitas vezes ter um marco teórico do que ter um embasamento teórico fazer uma pesquisa empírica você não precisa se filiar a algum autor específico você não precisa se filiar a algum conceito de democracia de determinado autor mas sim você precisa você precisa colocar o que foi dito até aquele ponto daquele tema e se é uma pesquisa empírica você tem que ter um embasamento sobre os conceitos que você está lidando pesquisa teórica por outro lado obviamente você pode fazer uma pesquisa teórica sem ter nada empírico muito comum mas a pesquisa empírica ela deve ou deveria ter uma abordagem teórica na minha leitura ok vou passar para a próxima a próxima também é para o doutor Daniel a Alessandra Aparecida perguntou as pesquisas empíricas com apresentação de dados tem um valor maior que as pesquisas qualitativas por exemplo não não a sua pesquisa qualitativa ela não será menos importante do que uma pesquisa que apresenta um dado isso é muito importante que a gente reforce e para tirar um estigma ruim de pesquisa empírica em direito a sua pesquisa pode ser empírica e não ter nenhum dado ela pode ter uma pesquisa qualitativa sobre uma análise específica de algum caso ou de uma jurisprudência então não a pesquisa tem a mesma importância tem algumas perguntas sobre temas essa também é para o doutor Daniel a Vanessa perguntou é possível fazer uma pesquisa empírica relacionada a crimes cibernéticos da Deep Web elaborar mapas por exemplo acerca de desafios do próprio sistema jurídico boa pergunta porque eu não toquei nisso achei que não chegaria nesse ponto mas a pesquisa empírica ela tem alguns limites éticos então por exemplo quando você faz entrevistas se você faz uma pesquisa empírica quantitativa você tem que ter a anuência de todos os entrevistados isso depende muito do formato estou falando genericamente se for uma pesquisa que tem um formulário semi construído que a gente chama que são algumas perguntas qualitativas você não precisa ter anuência mas em geral você precisa então só para falar que tem alguns limites éticos na pesquisa empírica deep web acho que pode ser um tema aliás o especialista é o início mas acredito que possa ser um tema só não sei se a pessoa terá os recursos enfim o trâmite suficiente para coletar os dados Vinícius quer fazer algum comentário específico sobre isso bom não sei se levando para a questão dos limites éticos acho que desde que ela respeite os grandes critérios sobre metodologia em geral não teria nenhum problema agora o maior problema nesse caso seria ela desenvolver essa metodologia dela para de fato conseguir acesso a esses dados na deep web que são dados que a gente sabe de pouca confiança de difícil acesso o tratamento deles não é tão simples e a própria metáfora da deep web também nos revela que esse conceito às vezes não é tão bem aplicado mas desde que ela consiga ter acesso a esses dados passar esses dados por um processo de validade eu creio que ela conseguiria fazer uma pesquisa levando em conta todos esses problemas de acesso que a gente tem mas no geral se for uma resposta genética acho que sim acho que ela conseguiria desde que ela respeitasse esses problemas de tratamento dos dados mais alguma pergunta Júlia? Temos mais uma que acho que a gente pode encerrar uma pergunta da Nayara Matias ela também perguntou ao doutor Daniel toda pesquisa empírica vai acabar tendo em si uma pesquisa teórica? Não em sua base ou construção mas no seu corpo mesmo ou eu devo construir tudo somente com os dados levantados? De novo acho que deixa eu colocar de outra forma na minha leitura acho que uma pesquisa empírica bem construída ela tem que ter ela tem que se comunicar com aspectos teóricos essa é a minha leitura se você quiser construir uma pesquisa empírica baseada em dados somente dados assim primeiro que essa pesquisa ela será muito difícil e mesmo e mesmo que seja fácil para a gente não chegar fácil ou seja você pegou um dado fácil ela não será muito bem não é que ela não será muito bem vista ela não terá talvez ela tenha pouca utilidade desculpa pouca utilidade para alguém o meu ponto é que a pesquisa na minha leitura ela é muito mais fácil ela é muito mais útil se ela tiver aspectos teóricos eu não conheço nenhuma pesquisa em direito que se propôs a ser somente empírica eu de fato não conheço ela na minha na minha na minha experiência é muito mais fácil que você tenha um entendimento teórico sobre aquele tema e busque os dados Obrigada acabaram as perguntas eu tentei colocar todas as perguntas que fizeram no chat no Q&A deixa eu só dar mais uma olhadinha acho que só isso mesmo Obrigada, Júlia Imagina Bom, pelas perguntas e pelo chat todas as colocações e feedbacks feitos dá para perceber o entusiasmo dos nossos participantes em ouvi-los em aprender tantas informações enriquecedoras eu aqui representando a nossa presidenta da comissão ficou absolutamente lisonjeada e muito feliz com a possibilidade de termos tido a honra de recebê-los e a possibilidade de trazer tantas informações úteis para os nossos alunos acadêmicos e participantes gostaria de registrar aqui que eu também pude notar a presença do professor Armando Taqueu um professor muito querido fez aqui algumas colocações muito importantes durante a fala do professor Daniel ressaltando que às vezes utilizar apenas emendas dos tribunais de justiça são insuficientes porque elas às vezes são incompletas então fez aqui algumas colocações que eu gostaria de prestigiar também a participação dele e agradecer no mais agradeço a professora Daniel Fidel Stenberg Júlia Martins Tiveron pelas palestras brilhantes a Júlia Otani Gonçalves ao Vinícius Azevedo nossos coordenadores da coordenadoria de metodologia de estudos e aprimoramento acadêmico gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos e todas lembrá-los que nossas palestras ficam gravadas e serão oportunamente disponibilizadas na página do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos não exatamente ao término das palestras porque eles têm que organizar a subida desses vídeos isso tem levado um pouquinho de tempo mas acompanhem também a nossa comissão do Acadêmico de Direito nas nossas redes sociais eu coloquei aí no chat para vocês o Instagram arroba acadêmico ponto OAB SP no Facebook colocando comissão do Acadêmico de Direito vocês também terão acesso aos nossos conteúdos próximas palestras lembrando que na segunda-feira ainda no tocante é nosso objetivo de esclarecer pontos ligados à metodologia da pesquisa nós teremos uma palestra com o professor Arthur para falar das normas de ABNT que foi aqui mencionada pela professora Júlia importante aos alunos também conhecerem essa formatação toda uma regulamentação necessária para essa linguagem da escrita acadêmica então não percam a nossa palestra de segunda-feira mais uma vez reiterando os nossos agradecimentos a Fernando e Davi que nos acompanharam na organização desse webinar que fazem parte da Secretaria de Comissões muito obrigada pelo prestimoso compromisso conosco e também mais uma vez agradecer ao nosso presidente Caio e Alexandre Rolo da Comissão de Cultura e Evento e assim a gente poderia aqui continuar as perguntas abrir para mais colocações eu vi que tem alunos ainda perguntando mas enfim o tempo infelizmente corre ao nosso desfavor não temos como estendê-lo ainda mais mas então agradeço a participação de todos e encerro por aqui o nosso webinar muito obrigada a todos obrigada obrigada